Que só a TV aberta é capaz de fazer com agilidade e com amplitude para atingir públicos. Então ela está mudando o viés dela de programa gravado para fazer muito, 50% se for o caso. Mas então deixa eu dar um dado que é importante. As rádios comunitárias resgataram os profissionais do rádio. As rádios estavam virando todas eletrônicas e sem gente dentro das rádios. Os profissionais das rádios hoje, inclusive, foram valorizados e resgatados. Inclusive nós treinamos muitos profissionais que têm meio de microfone e lá nas rádios dão ótimos profissionais. Mulheres é comum a gente perder as mulheres nas rádios comunitárias, do ponto de vista que não tem muitas mulheres no meio das rádios, pelo contrário. Mas eu acho que essa coisa da crise universal não é bem assim. Primeiro que isso eu acho que até vai ser bom. Porque vamos ter que rever o conceito de como é que é produzido esse negócio. Porque também tem uma máxima do Raul Seixas, que ele disse que não lia jornal, quando eu preferia mentir sozinho. O Raul Seixas é bem simbólico isso. Eu prefiro não ler jornal, então, por causa que eu minto sozinho. Porque mentir de dois é mais ruim. Tu pega a opinião do outro e não acredita no que tu leu. Ou não tem lógica. É uma bela frase, mas é uma frase. O Veríssimo também diz que, às vezes, a única verdade num jornal é a data. São belas frases. São belas frases, mas que são meio que simbólicos. E isso, eu acho que a credibilidade, eu acho que... Aí é a questão. Para mim é o fundamental, e aí eu concordo com vocês. Há uma decadência, no ponto de vista, digamos, tradicional, convencional, das formas que é tratada da produção das coisas. Mas a alternativa está melhorando. Essa que é a questão. Aí tu me empresta junto. Não, aí eu fico no brete junto. Não, mas se os radialistas estão indo para lá, ou seja, se os grandes radialistas estão lá, me parece que vão contribuir em outro espaço. Mas eu acho que não é o suficiente ainda, a gente está dando alguns passos nessa direção. Tem mudado muito essa forma. Mas eu ainda acho que está longe do ponto de vista de ser o grande diferencial. Porque acho que o diferencial disto, talvez a gente toque um pouco de pressa, as rádios também comunitárias, não tem 20 anos. E o processo da democracia também. Mas eu penso que elas poderiam ser muito mais, poderiam produzir com mais... Mas toda alternativa também está presa. O leitor não quer pagar mais para o jornalismo. Não, mas eu queria retomar o seguinte, o cidadão, na questão econômica, é comum tu ver o cidadão que ele tem Sky, ele se preocupa em botar Sky, a internet boa e tem que botar mesmo na televisão boa. E o rádio, ele vai escutar lá a rádio na internet, nossa, e tem alguns que escutam até na televisão. Entendeu? Essa vai ser a preocupação dele. O senhor acha que ele vai fazer a assinatura do jornal local? Não. E todos os jornais... Não vai fazer a assinatura do jornal local. Essa é a questão do jornal impresso. Essa é a provocação. Não vai fazer... Porque é comum tu ver isso, os caras têm Sky, têm internet lá no bairro e tal. Mas aí depende muito do apetite por informação e leitura. Você tem dinheiro para botar uma Sky, ele tem 30, 40, 50 reais. Mas é jornal. Paga um terço do salário para ter esse celular? Ou seja, é o telefone mais caro do mundo. É o telefone brasileiro? Do mundo. Do mundo. Aliás, tem um papo muito interessante. Paga um terço do seu salário, às vezes a metade do seu salário para ter um telefone e não ler. Esses dias, num bate-papo, nós estávamos falando o que é mais caro no Brasil hoje? O que é mais caro? Aí, num papo de conversa, aí nós chegamos à conclusão triste que se você fazer o cálculo econômico é falar. Está caro falar no Brasil. No telefone está muito caro falar. É a coisa mais cara, mas é o outro debate. Deixa eu trazer um... Eu quero voltar. Esses tempos... Já te permito, vou te provocar também. Um professor que eu não vou me lembrar o nome, um norte-americano, argentino norte-americano, estava falando na PUC, e no meio da sua palestra, provocado, eu estava mediando o debate e chegamos à seguinte conclusão. E ele expressou-se exatamente assim. Sim, para a saída, para a produção de conteúdo de qualidade, é descontentar a audiência. Saída... Ou seja, eu estou dizendo isso aos nossos telespectadores. Ou seja, que se nós tentarmos atender o tempo todo a audiência enquanto público consumidor, nós não produziremos conteúdos de qualidade, seja no rádio, no radialismo, seja na literatura... Mas a alternativa quer dizer justamente diferença. Mas é isso. Tem que haver oferta, ou diferentes modos de comunicar, ou diferentes pautas. Mas quem é que está tentando descontentar a audiência? Quem é que tem coragem para fazer isso hoje? Talvez o Porta dos Fundos. Além da televisão pública, a Porta dos Fundos e algum... É, não tem, sim. Criticamente, pode ter provocações, mas elas estão, como é que se diz, são contidas. Os próprios meios são limitados. Eu, quando procuro inquietação, eu vou procurar lá fora. Eu acho que eu não saberia dizer onde tem aqui no Brasil. Posso estar desinformado, claro. Porque, de alguma maneira, a rádio também, quando está na internet, reproduz isso. A internet não dá um pouco esta sensação? Essa sensação não é se atender a esta demanda de que nós só falamos para aqueles que querem nos ouvir, nós só ouvimos aqueles de quem nós queremos, ou seja... Mais do mesmo. Mais do mesmo sempre. Ou seja, nós não conseguimos, de alguma maneira, aquela mix que uma rádio, uma grande rádio ou uma rádio que fala para um público grande trazia, que um jornal diário trazia, que uma... De alguma maneira, nós, ao segmentar, nós não fragmentamos exageradamente este público e ficamos prisioneiros disso, enquanto jornalistas, radialistas. Pois é, Chinedo, eu acho que os nichos sempre existiram e continuarão existindo. Se tu falar, por exemplo, se nós for falar da Folha da Manhã, que foi um jornal marcante, uma época que foi do começo a meados dos anos 70, de 1970 a 1975. Foi um grande jornal, deixou uma história para ser contada e ser exaltada. Agora, esse Fraga era editor do quadrão, na qual nós começamos lá. O Fraga editou a melhor para de humor que eu conheci na nossa imprensa. 50 mil pessoas compravam aquele jornal. Menos até. E não era um jornal de massa. Não era um jornal disputado em bancas. Não, era um jornal de 50 mil exemplares. E que distoava do feudo da Calda Júnior, não é? E se, não, e aí continuava o Calda Júnior, a Folha da Tarde era o grande, em certo momento, era o grande expoente da nossa. Eram 100 mil exemplares, se tanto. E as pessoas escolhiam da mesma maneira que escolhem hoje. 100 mil exemplares, uma população de, na época, de 800 mil habitantes. Então, era um nicho, era um nicho de leitores que tu atingia ali. Então, o importante é que são espaços de manifestação de conteúdos que vão ajudar a formar opinião. O caso da rádio comunitária, ali na... Uma rádio comunitária, num bairro pobre, de Sapiranga, Sapucaia, ele está formando a opinião das pessoas ali dentro, está influindo, influenciando naquela comunidade, exercendo o seu papel. Onde? Num nicho, bem segmentado. Eu acho que as coisas todas, que a divulgação de massa, que a televisão é que mais vai te dar, especialmente se tiver quase que um monopólio no nosso meio, é que vai conseguir atingir isso. E que também está diminuindo, ou seja, a televisão paga, ela também segmenta. Foi o exemplo que eu dei. O Jornal Nacional nunca teve uma audiência tão pequena como está registrando nos últimos 12 meses. E que está chegando aos patamares normais. Nós ficamos de 12%, 12% é muito... É, é muito... Superaudiência. Mas nós estamos falando de 200 milhões de pessoas. Então, é, audiência... Eu acho que o papo não é debater o marco regulatório, mas o marco regulatório poderia resolver algumas coisas aí, não sei se o debate... Não, mas podemos... Porque ou a gente, a sociedade, eu insisto, que o comportamento das pessoas, a inquietação delas, se os meios, as rádios, os jornais, todos os meios, e não se derem conta disso, elas vão ficar no vazio. Vão ficar no vazio. Isso não tem... E eu sempre digo, nos debates que temos das rádios, as rádios comunitárias não têm mais volta. De um jeito ou do outro, elas ficam e vão. Não adianta, quer dizer... E aí tem, eu sempre digo, tem as leis, tem os governos, tem as... E não tem a vida das pessoas. A vida, o sentimento das pessoas. Até tinha um negócio muito interessante esses dias, acho que era no Facebook, desligue seus equipamentos eletrônicos, olhe para o céu e para o lado, para o vizinho, para... Sabe, essa coisa também do ambiente... Parece música do Zé Rodrigues. É isso. Que está ficando um conjunto de pessoas, achei muito... Que é muito delicado e perigoso, isso do ponto de vista de convivência social, de relação. Podemos fazer uma análise mais sociológica, até filosófica. É comum entrar no restaurante, o pai, a mãe e a filha, cada um no celular, no Facebook. Se ele sai para passear e conversar, que tragédia é isso do ponto de vista de convivência? Afinal de contas, que tipo de comunicação, de interação tem ali naquele processo? O que isso contribui do ponto de vista... Qual é o papel de nós comunicadores dentro disso? Eu, às vezes, faço essa provocação lá no ar, que eu faço um programa lá na rádio, no sábado à noite, do ponto de vista disso. Se dedique... Tire um tempo para o ambiente das coisas. Eu ando apavorado. Observe. E tem um lugar mais ruim ainda, pior, que é o aeroporto. Rodoviário, em todos os lugares, mas o aeroporto é... Sabe? Assim, do ponto de vista de... De as pessoas terem a oportunidade de ter uma interação, de... Sabe? Essa troca. Por causa que, para mim, comunicação é troca. É convivência, é experiência, é o que o senhor pensa, é a sua história, é a convivência, o que isso traz, que acrescenta na minha vida. Porque se não for para acrescentar na minha vida... Vamos combinar. Eu fiz um... Olha, eu vou dar um testemunho. Eu fiz um jura... Isso se chama juramento no popular, não é? De... Eu não sou muito de TV, não sou de TV mesmo, sou do rádio, mas acabo na casa da gente. O que é que acontece? O Big Brother. Mas não é mole. Daí você vai na casa de um colega, sabe? Olha, você fica numa pressão sobre isso. Então, você fazer o que você está colocando. De sair fora do padrão, ele tem que ser meio determinado. Senão, você vai no padrão de roldão. Mas eu acho que vai no padrão de roldão, também fica no padrão de roldão. Quem quer também, não é? Eu acho que quem também quer... Como é que eu posso dizer? Curtir, refletir e ter coisas melhores, porque eu ando cansado da produção, você que é jornalista, ou seja, jornalista, da produção, que sempre tem o toque do sensacionalismo e me tratando como se eu não soubesse nada. Eu sei, eu não suporto quando me trato como se eu não sei nada. E, olha, reflitam sobre isso. Não dá para me escutar uma notícia ou uma escrita como se eu não soubesse nada. Porque eu tenho o meu avô, eu tinha o meu bisavô, eu tinha a minha história, eu tenho um conjunto de coisas que não me permitem me tratar dessa forma. Eu des... Olha, tem televisão nesse país que é um desrespeito com as pessoas. Eu quero fazer um debate sobre a forma sociológica que a mídia trabalha, a sociedade brasileira. Vamos fazer, vamos fazer. Deixa eu para... Nós temos menos de dois minutos. Passou muito rápido. Menos de dois minutos. Um nexo entre... Todos nós fazíamos imprensa alternativa no passado e fizemos de alguma maneira, vocês fazem imprensa alternativa. Um minuto para cada um. Fraga e Vieirinha. Qual é o nexo que vocês fazem da imprensa alternativa daquele período com o que vocês fazem hoje? É difícil, porque a crise, ela é desconexa, né? Porque tu tem... Eu fico achando que a pior coisa é o outro. O interesse da mídia pelo indivíduo, como tu está falando, que as pessoas se ocupam, cada um com o seu tablet, com o seu... Não há, hoje em dia, a cultura do interesse por alguma alternativa de modo de pensar, de modo de agir. Existe uma padronização que é o culto à celebridade, ao famoso, e isso liquida com a mídia. Então, para mim, não há conexão entre o que havia e o que há. Eu acho que existe algo saudável na crise, que é o desafio de encontrar uma outra maneira de tratar os elementos à disposição. Muito bom. Eu acho que é bem por aí mesmo, Fraga. Acho que a imprensa alternativa, lá, em 60, 70, ela ajudou a sociedade a criar válvulas de escape, especialmente para isqueiros, especialmente àqueles que não concordavam com o poder, com a forma como o poder estava estabelecido e como a sociedade era conduzida. Foi uma grande válvula de escape. Hoje, talvez, se pudesse fazer um nexo, é que a mídia alternativa de hoje, talvez esteja ajudando a sociedade a encontrar as melhores formas de ela se manifestar e de se comunicar. A pulverização de conteúdos é tremenda, a pulverização de meios, de situações em que os conteúdos podem ser viabilizados, também é enorme. Então, de alguma forma, essa mídia alternativa pode estar ajudando a sociedade a encontrar o seu melhor caminho para se comunicar dentro desse universo. Ok. Eu só acho... O mídia em debate... Desculpe, nós vamos ter que encerrar, o nosso tempo acabou. O mídia em debate de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados de hoje. O jornalista José Antônio Vieira da Cunha, diretor do Coletiva.net, o jornalista e humorista José Guaracifraga, e com o radialista Joaquim Goulart, coordenador da Associação de Rádio e Difusão Comunitária do Rio Grande do Sul. Até a próxima semana. Transcrição e Rádio e Difusão Comunitária